Vamos mudar de assunto, o mercado continua revisando para cima as estimativas de produção e embarques de soja e milho da safra 2022-23. A empresa do ramo do agronegócio já projeta números animadores com a relação ao esmagamento e estoque da oleaginosa, além de colocar o Brasil como o principal exportador de milho. Vamos conhecer a quantidade esperada e quais estados serão destaques nessa produção. Por isso, converso com quem entende do assunto, Rafael Mandarino, diretor-geral da G-Resource Brasil. Boa noite, uma notícia que, sem dúvida, deve animar, dar ânimo para muito produtor aí, hein? Pois é, Fábio, boa noite, um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. É sempre uma alegria estar compartilhando o nosso trabalho com todos vocês. E, na verdade, ele é um tanto quanto animador, mas o produtor, nesse momento que está vendo preços baixos, ele se questiona, né? E gostaria muito de que a gente estivesse vendo revisões, né? Apertando o quadro de oferta e demanda mundial, né? E, ao contrário, o que a gente viu realmente é um alívio um pouco maior nos números aqui do Brasil. Mas isso não quer dizer que o produtor não pode considerar de que os dados estão otimistas demais pensando em Estados Unidos, né? Aqui no Brasil, são revisões que são importantes. A gente está um pouco mais dentro de uma perspectiva de indicadores que foram sendo confirmados, né? E as projeções, elas vêm mostrando um pouco de melhoria, né? Então, assim, a gente fez um ajuste que era necessário na soja, sim, nos nossos números agora, trabalhando com 155,15 milhões de toneladas na produção total, obviamente, incentivados tanto pelo Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná e algumas estimativas também em outros estados, por exemplo, como Goiás. Da mesma forma em que a gente também considera que as exportações, de acordo com o Rio... Nós tivemos um pequeno detalhe aí na comunicação. A gente já vai tentar restabelecer a comunicação. Parece que nós já conseguimos aí justamente voltar a falar com o Rafael Mandarino. Rafael, pode continuar na sua análise. Voltando para a exportação, eu acho que é interessante a gente levar em consideração de que há uma projeção em função desse incremento de produção de a gente ter uma exportação um pouco mais acelerada, um pouco maior, né? O ritmo está bom, poderia ser um pouco mais acelerado, mas a gente vê aí a confirmação do SESEC que os últimos dias de maio foram extremamente favoráveis. A gente chegou a romper a marca dos 15 milhões para o mês. Já era esperado, tinha muita dúvida, né? E a projeção de exportação foi revisada para 97 milhões de toneladas, o que concorda com o número que o USDA está projetando para o Brasil. Ao mesmo tempo, também a gente trabalha com um esmagamento um pouquinho maior do que a gente estava vendo nas nossas estimativas. Isso é favorável? A gente ainda... Novamente, vamos aguardar, porque pode ser apenas um lapso aí na comunicação, um ruído, mas já houve a volta aí do visual do Rafael. Por favor, o áudio também. Pode continuar aí a análise. Não está chovendo aqui, então realmente eu não estou entendendo. A internet, vamos lá, vamos tentar mais uma vez. Eu acho que o esmagamento um pouquinho ainda menor do que a Conab, do que o USDA estão trazendo, que a BIOV está trazendo, perdão. Então, a gente ainda tem a possibilidade de ver um estoque um pouquinho mais apertado. Por enquanto, uma relação de estoque uso de 4.1, de acordo com as nossas contas na soja, é um tanto quanto cinético até para uma perspectiva de um estoque caso. A gente veja uma exportação maior, um esmagamento maior, uma possibilidade de uma correção nesses preços, domesticamente falando, sendo motivados por esse aperto. Lógico que, por enquanto, ainda tem muita soja. E no milho, a gente trouxe uma revisão, saindo do 126,08 para 127,45. Tem números mais otimistas no Brasil, sim, mas eu acho que é um número bastante confortável, pensando também no aumento de exportação de 3 milhões de toneladas. Isso traria a gente para uma exportação de 50 milhões. Caso a gente não tenha um problema logístico que parece que começa a se esvair esse risco e a gente ter uma normalidade aí nas exportações para frente, pensando principalmente para o milho, tem a possibilidade, obviamente, com esse preço tão mais descontado que a gente tem em frente a outras origens, de a gente ver também uma exportação que pode até romper essa marca dos 50 milhões, fazendo com que a gente veja um quadro de oferta e demanda mais apertado, também correlacionando com o preço. Agora, eu acho que o ponto principal agora é a discussão de como os Estados Unidos vai ficar. Começa com uma safra bastante acelerada, uma emergência de lavouras bastante acelerada e com um clima que começa a bater em cima de plantas já emergidas e isso, caso se mantenha num período mais longo, vai começar a impactar na produtividade por lá. E temos que ver também, considerar a redução diária, que em função dessa seca que está começando a ser mais amplamente discutida, a gente deve ter tido redução diária, adesão de seguro por lá, então isso também vai ser considerado nos próximos relatórios, não digo nesse próximo, mas nos próximos relatórios do USDA, vai fazer frente. O clima, a mãe natureza vai ser o grande decisor aí e vai ser o grande termômetro dos preços para frente. Tem sido realmente já nos últimos tempos, as mudanças climáticas aqui em algumas regiões brasileiras, vamos dizer assim, que ditou o ritmo da colheita e também do plantio, o que fez atrasar uma outra cultura. Mas, Rafael, quando você disse essa questão, talvez assim, entre o espaço da oferta e demanda, foi justamente naquele período que os países, até mesmo vizinhos, careciam de produtos, mas parece que agora então eles conseguiram também dar uma recuperada na sua produção de soja e milho? É cedo para falar de uma produção com os números do USDA de maio, eu acho que o número é um número como uma projeção, mas quando saiu logo o relatório do USDA, a gente trouxe um indicativo de que o USDA, praticamente nos últimos 50 anos, 73% das vezes eles superestimam a relação de estoque e uso americano, ou seja, eles trabalham com relação de estoque e uso, um quadro de oferta e demanda folgado, ou seja, há uma grande chance de um aperto nesse quadro de oferta e demanda quando a gente pega o histórico do USDA. Isso tende a trazer, obviamente, a depender da mãe da natureza, a depender da seca agora, de quanto ela vai se postergar, a gente pode sim ter cenários, e aí esses cenários começam a ser desenhados aqui pela G-Resource, nosso cliente tem acesso a isso, mas cenários de produtividade que com redução de áreas, a gente já tem considerado que há um aperto no quadro de oferta e demanda de milho já desenhado em função de perda de áreas e acionamento de seguros, a parte da soja, há uma perspectiva de um esmagamento que está crescente nessa indústria de diesel renovável, a gente continua vendo, por exemplo, os Estados Unidos assumindo uma parcela de exportação agora, a partir de então, mais expressivamente, por exemplo, que está sendo deixada pela Argentina, a Argentina hoje que, inclusive, teve uma confirmação dos dados, mais uma vez, pela Bolsa de Cereais de Buenos Aires, na faixa de 21 milhões de toneladas de produção de soja, ou seja, bastante aquém daquela produção inicial projetada, então, ainda não é um cenário que a gente fala que estamos longe de um estoque apertado, não, estávamos nos multianos aí, pelo menos nessas últimas três safras, apertando estoques, eu preciso de uma boa safra americana que começa a sofrer risco e, ao mesmo tempo, um El Ninho que, para a próxima temporada, está cedo para falar, claro que está, mas tem chance de a gente ter ainda algum impacto, algum problema por aqui, então, eu acho que, no momento atual, o produtor, ele já pagou as contas, ele vendeu, às vezes errado, de uma forma, no calor do momento, no derretimento de preços, agora não, agora é um momento de cautela, é um momento de, de fato, a construção de um fundo de preços e, ao mesmo tempo, a gente vendo, esse programa logístico nosso que vem acelerando, vem trazendo resultados positivos, pode favorecer, a diferença de preços frente ao que a gente está vendo, por exemplo, em Chicago, ser menor daqui para frente, a gente tem um spread menor e isso pode favorecer também o produtor nos próximos momentos, dependendo do momento climático, da mãe da natureza batendo aí nessa lavoura americana, não estamos torcendo para isso, obviamente que não, mas a gente não pode deixar de pontuar que está se mantendo essa secura no solo e isso pode fazer com que a gente veja aí, talvez, um aperto e esses números tão otimistas sejam realmente revisados para frente, trazendo uma melhoria de preços para esses produtores. de uma forma geral. Rafael, voltamos a discutir muito nessa semana a questão do ferrogrão, eu não posso deixar de perguntar, a logística também pode impactar nessa demanda aí também e essa oferta de grãos no país e também para o exterior, né? Sim, com certeza, a logística é algo sempre que é um gargalo no Brasil, principalmente quando a gente fala das estradas, quando a gente fala também na perspectiva de armazenamento, ainda mais que a gente projeta crescimentos de safra que o produtor, ele quer produzir e ele vai continuar produzindo se ele puder incrementar em produtividade por hectare, inclusive, não só também aumentando a área, ele vai continuar fazendo. Temos muito a melhorar nos nossos indicadores e ao mesmo tempo temos muito que melhorar na logística. A logística que durante anos foi deixada de lado, agora ela tem uma necessidade de que seja catalisado esse processo de melhoria, né? E obviamente a ferrogrão, uma leste-oeste, uma ferrovia leste-oeste faz todo sentido uma discussão, né? Melhorias também, né? Na perspectiva do eixo norte-sul, tudo isso é um ponto que vai continuar sendo gargalo nos próximos anos e lembrando, recorde atrás de recorde a gente projeta, dependendo do clima, obviamente, mais de crescimento aí de produções, né? Então, soja e milho, obviamente, a gente, como você pontuou no início, tem grandes chances esse ano de assumir a liderança na exportação de milho, né? E daqui pra frente realmente é o Brasil fazendo mais e mais pelo seu agronegócio, pelo menos os produtores estão buscando cada vez mais produzir, precisa de um apoio cada vez maior do governo, também das políticas públicas e a gente entende que toda essa discussão, né? Também do marco temporal, toda essa discussão de uma forma geral de manter-se um agro bastante aquecido, você vê, por exemplo, o resultado para a contribuição do primeiro trimestre do PIB, né? Hoje foi publicado também o agronegócio despontando, né? Então, de fato, é um setor que nos próximos 10 anos, quem está há 30 anos no agronegócio, não viu o que o agronegócio brasileiro pode, e hoje eu falo pode, antes a gente falava que iria, né? Mas a gente precisa realmente que continue esse incentivo, pode se tornar algo que quem está há 30 anos não viu, né? E vai se surpreender. Tá aí, Rafael Mandarino, muito agradecido pelas avaliações de duas importantes commodities, né? de grãos tão importantes para o nosso agronegócio. Muito agradecido. Eu que agradeço, mais uma vez, a participação. Um abraço a todos. Boa noite.